Então Scarbrain, a gente tá voltando aqui pra pegar o cara onde cai, né? Achei que tinha destruído, não destruí, então vou voltar aqui pra destruir de vez. Xandão, onde você tá mesmo? Tem que lembrar que faz tempo que eu não jogo. Ah, sim, a gente tava indo destruir aqui o Gringor e o Karakad again. Então vem pra cá, pegar a Montanha do Rei Destronado. Pode ocupar aqui, aparentemente que é um... pra fechar a província, né? Mas tá cor pra cor pra todo mundo aí. Ok, Moss... Bom, aqui eu já tô com dois exércitos, né? Que é esse daqui e o que tá aqui pra baixo. Que tá aqui, né? Tá. Então eu acho que vou subir com o Moss também. Pra ajudar contra o Gringor. E esse daqui eu vou trazer pra ajudar aqui contra o Hellman e contra o Gringor. Malgar. Vamos continuar subindo aqui pra destruir o Mazdamund. Marcha para a guerra! Heraldo de Khorne! Um pequeno exército aqui. Demons, vão além! Demons, vão além! Exaltado! Glorão, esperança! Glorão, esperança! Toda sorte! Morro durante todo mundo! Aquilo hight vai azarcar! Então, você vai meio que pro monumento da lua. Então... Tazarkhan Demônio Prince Oh Perpetua a guerra Perpetua a guerra Show me blood No Gustav Skellen Do vai ser dois senhores estrigo ai né Tá tranquilo Tem algum equipment melhor pra você não? Deixa eu ver Fazer um equipment cinza Nessa altura do jogo O nome da discorda por exemplo é muito bom Cajado da transformação A habilidade passiva Cajado da transformação Vai dar uma explosão Se a vida estiver inferior a 20% Ativa automaticamente Quando as condições são cumpridas Parece interessante Só porque causa uma explosão Vou deixar pra ver Como eu tô usando só o cajado Eu não preciso Vai espalhar corpos Eu te existe Então tá de boa Fiz um talismã bom Nossa, tô com muito item pra fundir Talismã Talismã Poder invocar fúrias. Poder invocar fúrias de caos. Glória, ferramentas de caos. Poder invocar fúrias em Flamengo. Fim de Delurgia. Parece que eu tava naquele... Não lembro se era no.. Tinha defesa... Não, naquele castelo de mod que tinha no Warhammer 2. Mas alguma coisa aconteceu que matou uma galera do nada Vamos tentar entender o que aconteceu O portão está dando algum tipo de ataque, eu quero entender isso De fato tem alguma magia sinistra nesse portão, isso eu não posso ficar percebendo Não deixa a gente bater nele Atenção nos meus moedores de alma aqui né, ver se não vai rolar uma combustão espontânea Sim Demora muito pra quebrar, deixa eu deixar um minotauro ai Fica só um batendo e o outro vai ficar dançando Cara, é esse portão de uma magia cis Eu não sei, você clica pra bater nele e ele não deixa Coisa de louco Vamos ver, o minotauro talvez ele tava batendo no portão e ele explodiu Não só ele Eles tão batendo no portão, mas não tem animação de bater Agora tá Mas eu sei pros caras chegarem aqui Estão crushes of corn Search for corn Warriors of corn E aí E aí E aí E aí Se você tá pedindo muito minha memória E aí E aí E aí O que é o que é o que é? O que é? O que é o que é o que é? 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 O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 O que é o que? O que é? O que é? Só um exército pequeno estava lá Muito bom, é sempre bom ter mais inimigos para matar Eu vou esperar desaglomerar Vou jogar espadona de uma vez só Halt o caos Não precisamos apoiar Skatrad demanda Skat Skatrushes Opa, 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 opa Opa, opa, opa Opa, 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 opa Cavaleiros viram na retaguarda Os seguidores do caos Olha os meus anti-grandes Os seguidores do caos Os seguidores do caos Opão O que é isso? Eu ia ficar uma porrada aqui! Eu vou estar rolando uma batalha insana na ponte! Eu vou estar rolando uma batalha insana na ponte! Eu vou estar rolando uma batalha insana na ponte! Eu vou estar rolando uma batalha! Eu vou estar rolando uma batalha insana na ponte! Eu vou estar rolando uma batalha insana na ponte! Eu vou estar rolando uma batalha insana na ponte! Eu vou estar rolando uma batalha insana na ponte! Eu vou estar rolando uma batalha insana na ponte! Eu vou estar rolando uma batalha insana na ponte! Eu vou estar rolando uma batalha insana na ponte! Eu vou estar rolando uma batalha insana na ponte! Eu vou estar rolando uma batalha insana na ponte! Você vai perder uma batalha insana na ponte! Eu vou estar rolando uma batalha insana na ponte! Eles morreram! Mas veja lá! Agora! Jovem Power! Jovem Power! Jovem Power! Jovem Power! Jovem Power! E foi sim! Eu acho que foi! Um dos primeiros! Não apareceu para liberar a outra das ruas. Enfelizmente! Nesse caso, eu acho que aqui eu vou... Ocupar talvez. Pode devastar. Vou devastar fazendo um exército. Não quero dar a chance de pegar ele de volta Fazer o level alto. Quero só tirar dele. Primeiro! Vá! 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 Demônio-princo! Eu venho! Próximo! Boca Faminta Na Boca Faminta a gente vai declarar a guerra aqui no Oxi-Otion Conseguimos vir pra cá agora Scar, onde você está? Vem vindo pra cá 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 Demônio-do-faz-o-élia Vem pra cá Lembre Só tem uma Arca Negra Não tem grandes ameaças Aleluia o caminho Lembre Demônio- skirt Na verdade qualquer facção pega esse Mark aqui, ela recebe um boost maravilhoso Não é a toque na campanha de Monsilonga que eu tinha feito há muito tempo atrás e eu basicamente sobrevivi por causa desse Mark Jean, o Xorek, Forteira de Voragra pra gente ir, dá pra matar esse cara aqui Morath Jaeger, seu exército tá ok, eu não sei o suficiente pra bater no que tem ali, porque eu não sei o que tem ali, sinceramente Vamo ver, vem pra cá Ah, só tem monstro que seu exército só tem anti-grande, então eu acho que tá perfeito, vambora Tem que aproveitar que o cara tá dentro da cidade pra bater nele, né? Não vai morrer ninguém, se for assim eu posso até evitar de lutar Korn flashe-nos com o slaughter Vamo tirar o território desses caras chatonildos ai Eu marco aqui Ok Korn's Mightiest Vamo buffar os esmagadores de crânio, que é aqui Não, não é aqui Não, não é aqui É aqui, tempiões sanguentados Aqui pra invocar um sanguinolento Defesa do corpo Defesa do corpo ao corpo Defesa do corpo ao corpo O corpo O corpo Eita Ai, Deus Vamo Vamo Não Devem Vamo Lá Vamo Quero Vamo 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 Eu vou subindo pra cá, Morgor... Nunca! Poderia montar mais um exército pra ir pro Cimentério de Galeões. Ninguém montou aqui. Morgor Assombrador Não acho que ele vai querer causar comigo, mas seria muito louco se ele tentasse. Eu posso recrutar em Bilbali aqui. O que mais? Tá ótimo. E deu o decreto disponível em algum lugar. Foi aqui? Não, foi o que eu coloquei. Sei lá onde que deu. Eu acho que depois que eu bater na... Do Gringor... Eu acho que eu posso acabar. Eu não sei se eu vou bater no Gringor de vez, não. Só queria realmente repelir o Gringor aqui das minhas cidades. Esse Gringor eu já fiz. É que se depender de mim, eu faço devastação mundial do jeito que tá essa campanha aqui, cara. Eu não quero prolongá-la muito, porque, né... Tenho outros pra jogar. E não foi combinado também, né? Então... Eu não quero deixar ninguém sofrer com isso. Eu não quero deixar ninguém sofrer com isso. Eu não quero deixar ninguém que deu. O céu é frio. Ah, chegou em Albert Cara, está sem controle Não está tão complicado não Considerando que a gente está brigando em todos os frontes A gente está conseguindo se avançar Só do Helmangorch que é o pior de todos, por razões óbvias Eu já expliquei mil vezes Outro prazer confederou Malekith Silvânia do Sul garantida Então outro foi aqui Por que você podia pegar essa cidade aqui Archeon Como é o carinha que estava por aqui? Eu já tirei todos daqui né É que era para vocês estarem indo para cima desse cara aqui Não está para recrutar nada dos circunditos Tá, Scarbrand vem para cá Ah, Tulares, Tulares Nossa, o cara já está praticamente nascendo no level que ele vai acender Stephanie Xander, onde você está? Um deluge de matemática! A matemática começa logo! Brasileiro de sangue! Desenvolvido! Hahahaha! Também que o exército dele não fugiu! Heraldo de Khorne! Sem restos, sem descanso! Paca e cria! Nunca! Destrução se espera! Exaltado herói de Khorne! Príncipe de Khorne! Desenvolvido! 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 Chaos Incarnate! Desenvolvido! 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 Eu vou cuidar de você, cuido do prazer, cara. Estou exterminando os Elfos Nobres. Você estava fazendo vir para cá, né? Vamos para o portão aqui. O portão é um decreto a mais. É o que faz o Elfos Nobres. Vem para cá. Estou ganhando força. E... Vem! Você está subindo 3 full stacks aqui, velho. Como é que tem tanto, né, velho? Esse é o momento de você atacar aí, Kugaf. Juuu, Saksorn. Juuu, Chokibiki. Guardião do Throne. Korn's lightest. Make camp. Demônio, Prince. Vem sem ser em marcha, que eu não estou vendo aqui na frente, né? Vem sem ser em marcha, que eu não estou vendo aqui na frente, né? Vai que tem 10 exércitos aqui, nunca se sabe. Vai que tem 10 exércitos aqui, nunca se sabe. Tá tão de boa, dá pra ir em marcha, sim. Marcha! Ou seja morta! Corte! Marcha! Faster! 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 Secred A CIDADE NO BRASIL E aí foi todo meu dinheirinho E tem alguma outra província que esqueci de colocar decreto Fica todo esse verdinho aqui que a gente dá de bônus de força da arma É de decreto Quase o dobro que tava aqui Não testem meu endereço Não testem meu endereço Incluso Não, não é nada com você não, é um passaralho É meio raro a iata que tá fazendo emboscada, né? Pior que não é muito não Dada a oportunidade, ela tá fazendo Até aquela tática de deixar um exército em marcha na frente Pra enganar e depois colocar o outro na frente E aí E aí E aí Aconteceu muito nessa campanha aqui, inclusive O Helmangorst já fez várias emboscadas E aí 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 Onde pensa que vai, cara? Onde cara? Onde? Onde? Se quiser pegar o pináculo, ele fica à vontade. Onde? 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 Venha, nos acompanhe. Abre todos os tributos que ela fornece. Onde? Vem para cá você, Xandão. A destruição e a morte! Vem para o Prince. O deus de sangue demanda salvação. O deus de monstro! Senhor de cor! A guerra me engana! Eu vou... Pegar os seus cavalos! Colocar eles em chaves! Deixe a morte começar! Oh gloria! A guerra e a morte! O deus de sangue. Oh gloria! A morte! Brasileira! A destruição para todos! O deus de sangue é desplazada! A morte! A morte! O deus de sangue é desplazada! Vem para o seu sangue! Vem para o seu sangue! A perda financeira a gente não passa mais não, a gente está só gastando bastante mesmo. A perda financeira foi no começo, porque a gente estava vivendo no negativo. É mais preguiça de gastar do que vivendo no negativo. Super de boa. Morre, morre, morre! Demônio, princípio! Terminado com o poder! Deixe nada mas o gore! Você está louco! Se eu vou destruir a Moraph, é bom mandar mais um exército para atacar lá pela esquerda. Tazarkhan... Opa, pera... Ah tá, ele desceu com todos os stacks para cá. O pick está vindo para cima aqui, mas não vai ser suficiente, já sabemos. Vamos vir para cá, na verdade, nessas montanhas aqui. Vamos tirar a cidade das montanhas do Helma. Vamos liberar a facção de Ogre, que o Ogre adora brigar, né? Então seria seguidor de Grimborne. Já debatemos isso. Aí soltam todos os olhos da montanha em cima do Helma aqui junto comigo. Opa, soberanos de Zarduk. Um anão do caos de vassalos, bora. Eu confio. Afinal, alguém tem que fazer as minhas maquinárias, né? Tem um homem para a torre de Gorgoth aqui. Nem sabia que ele estava aqui, mas agora que eu sei. Não é significativo! Perpetua! Eu vou perder um escolhido. Conflito é endereçoal! Eu vou poupar aqui rapidinho só para passar para o meu vassalo. Põe um parejo de caixa em posição aqui, muito bom Bocas famintas 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 Caixa em posição de que você acusou Bocas famintas Scar, aqui não precisa mais de você, pode vir para Doran Lec, já que se alcança Poderia pirar, mas não tem utilidade para mim A agulha de Elastai e Foulos E aí Frit, boa noite A agulha de Elastai e Foulos Bem-vindo para cá, deixa seu mirante por ultimo ai Não vai fazer nada sozinho A agulha de fortaleza Você está fazendo esses exércitos para que? Aproveita que você está aqui, já que você está mais perto, vem aqui para o Mutch, destruir a facção para mim aqui do Tempohoff Não Esses caras aqui realmente não vai ter muito o que fazer Assim, é um exército patético, mas como eu já expliquei como está funcionando brigar com vampiro ultimamente Brigando em campo aberto não compensa nenhuma Então não tem nem porque estressar Eu acho que é um exército patético Eu poderia... Eu estou Stranger Que você está ficando capaz de poder Duas lutas Vamos ver Vamos ver Na cúpula Com você aqui é uma corrupção de corna. Vamos ver se resolve. A última vez que eu olhei, a Katarin estava ganhando. Tava a Katarin e depois o Boris. O Boris e o Ursos. Filhinho e papai. Quase empatadas. Total erradicación. Exaltado. Blood faster. Slaughter. Marcha por Korn. E quem se torna. Korn's lightest. Minha potência de poder. Korn's command. Korn's Lightest. O que eu acredito eu. Deve ter muito mais. Tem 6 ainda. Que é 2, 4, 5 e 6. Aqui com Sidergatório que eu não estou vendo. Ah, porque eu esqueci. Sidergatório é outra cidade. Deixa eu ver se eu agora acho a cidade que eu não coloquei decreto. Stirland. Espere um exemplo. La guerra. Skobrand. Espero que você... Eu vou fazer um áudio aqui. Pronto. Pronto. Pô, terminei de assistir ontem, até mandei no Discord lá. Uma refumidação de anime aqui, porra. Terminei de assistir, não é o final ainda, mas a primeira temporada daquele anime Romantic Killer, velho. Porra, comecei o negócio e falei, ah, engraçadinho, né, legal e tal, divertido. Terminou o bagulho, eu tava chorando, maluco. Eu tava de madrugada ontem, terminei de assistir os últimos episódios chorando, velho. Que coisa, não? O bagulho foi foda mesmo. Não vou falar porque, porque a cena é muito boa. Cara, parece ser novo os traços, pelo menos é anime novo. Ok. Não vai, mas não vai. Não vai, mas não vai. Você vai. Vamos. Vamos. Como ousa me trair? Quem diria, a gente começou com o Scarbrand A gente estava lá no deserto, as Reinos do Sul E 188 turnos depois a gente está aqui no topo do mapa Que coisa, não? O mundo da voltas Eu estou arrependido Eu vou fazer isso brutal Fute! Asrag! Boa garoto! Salve salve Asrag, moleque louco Asrag está aqui Inclusive a campanha do Asrag agora com a minha coletânea está sensacional Ele tem um mod que consegue reanimar orcs mortos em batalha Então tipo, quando você ganha batalha ou quando você perde Os seus orcs tem chance de voltarem como orcs e esqueletos Porque afinal ele está usando a coroa de Nagashima Cara, é muito legal Eu acho que estou com esse mod ativo aqui, eu não sei Porra, muito legal Espera que eu já fiz a campanha do Asrag Bem, quem sabe um dia longínquo eu não acabei refazendo Acabou que eu testei e estava bem divertido Para sua eternidade, esse ai não assisti não Do que que é esse dai? Os olhos do Deus do Sul Acho que o que eu mais chorei até hoje foi o Angel Beats Angel Beats foi complicado, velho Angel Beats, eu saí destruído O que? O que? É inocentável Acabou! Se eu puder Se eu puder O Arkinon está sendo frouxo Se eu esperar ele aqui, eu estou foda Se eu esperar ele aqui, eu estou foda Perangedora Se você gostou Certo O Unido ıyorum A matemática começa. As ferramentas magníficas de caos. Lachete! Quando pega pra ver coisa de anime triste normalmente é sem querer. Deixa eu ver o que é esse daqui. Caralho, por que que é esse? Totalmente sem querer. Deixa eu assistir querendo. Harveste seu scut! Scut! Tchau! Tribos, chifradores... Toma aí Tarok pra você. Se isso significa sangue, sangue perdido. Isso vai trazer tormentos! É certo? Vem aqui. Scar. O príncipe do Korn. Há um favor a ser feito. Eu vou fazer isso brutal. Eu acho que é a última cidade do Tulares. Precisa e morte. Trampo e morro! Começou a tomar a atrição e é a última cidade. Não, ainda não é. Ah, ele pegou ela em cima, né? A velar não foi destruída. No arco. Chaos incarnate. Não haverá resta. Para as escutas. Arrestes para a batalha. Ah, sim, eu também. Às vezes eu esbarrei uns, principalmente quando eu comecei a assistir anime pela Netflix mesmo, eu esbarrei vários animes que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida e achei bem legais, velho. Um, por exemplo, que tem muita pegada de Constantine, que eu achei foda, é um chamado 13, que é de uma demonologista lá. Achei muito foda, velho. E tem outro que eu assisti recentemente também, que é o Ergoproxy, um anime cyberpunk. É bem confuso, mas é legal. E esse é bem antigo, é 2006 o anime, velho. Obviamente eu só dei play nesse anime porque tinha uma gótica suave na capa, mas no final era muito bom, e a gótica suave nem era o foco. Ergoproxy, na Netflix. Ele não estava bem linda. Ele não estava bem linda. Tava o roxo ali? Aonde? No vórtice? Eu que coloquei ele lá, pô. O Gaff, você é muito competente. Tem que ter que passar de um exército, cara. Eu estou segurando um ato aqui, velho. Tinha um que eu queria ver de terror agora que eu falei eu lembrei Só que eu não sei se ele era só um jogo que virou curtos de anime ou se era um anime que virou o jogo Eu não sei de verdade, mas eu achei sempre a história dele do jogo bem interessante Que era aquele Corpse Party, que lá era muito legal, eu só gostava do jogo Só que eu não sei se tem anime dele ou se isso de jogo, aí eu não sei Eu sabia que dá pra trazer de volta uma esfera, né? Jogo base não dá O poder 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 O jogo é baseado no game... Ah então, a história dele é bem legalzinha O jogo dava uns sustinhos bacanas Apesar do jogo ser em 8 bits Agora 16 bits, não lembro Mas o jogo dava uns sustinhos legais Mas o jogo dava uns sustinhos legais Morra, Oxiote Rejoice Eu tô pensando em parar a campanha Pra ser sincero Tipo, sei lá Ou seja, tá meio que claro Que daria pra fazer uma devassação mundial Não precisa seguir muito além disso É só questão de tempo mesmo O que é isso? 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 Eu vou fazer isso As escravos para a escuridão Alguém Desenvolvido Tá! Deus O que é isso? 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 Tchau, o que é isso? Forças para mostrar a força dele, ele só precisa da lei. Forças para o Anisham, se movimenta! Avança! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A ELA O ÍA A MORIDA DE LEVES É o mozaki que já está todo mundo bom, não é? Vamos lá. Os Barbarianos do Norte! Agora corre, mano, que eu já estou terminando de dar a voltinha aqui. Rage e fúria! Sim! Os Barbarianos do Norte! Flaugue! Inviscela-los! Os Barbarianos do Norte A Mestre de Morte! Os Barbarianos do Norte! Arme dos Barbarianos! Dava à C速! Os Barbarianos do Cuyel! Traga o poder! Parece que tem muita gente em cima dele! O cheiro está causado! O sangue é causado! O sangue é causado! O sangue é causado! Chaos Morials of Porn! Em ruínas de flamengo! Chaos Morials of Porn! O sangue é causado! O sangue é causado! Apenas a parar! O sangue é causado! O sangue é causado a sangue! Encontre o sangue! Não é desculpe! Escolhe o sangue! Não é desculpe! A gente está derrotada pela falta de segredos sonoros. A gente está preparando! Com os velhos! Vem para eles! Encontre eles! Eles morreram! Time para despoilar! Parece que é bem boa, meu filho. Volta os caras para mim aqui. Ah, tudo bem. A gente está preparando! A gente está preparando! A gente está preparando! A gente está preparando! Començas de guerra! E a morte de oito! E a morte de oito! A morte de alguém! Associação de escala! Crianças! Vida e matem! Conquest! Chaos Warriors! Mais do que barbarianos. É muito difícil desistir. Nós vamos infelizmente! Annihilate eles! Coelho em paz. Os homens retratem! O que é isso? Minha força, a nova força! A justiça! Vitor! Humbrian e a força! E acho que acabou, não tem como matar o Ungrin não. Sem a precição do demônio, e mesmo com ele né. Então eu gosto de imaginar que terminamos numa campanha com um final aberto... Da qual o Ungrin vai liderar uma resistência final contra a invasão que os Karbandi criaram no mundo inteiro. Vamos imaginar que o Wii vai conseguir aí ou não, sei lá Derrotar tudo isso Embora ele não vai conseguir, né? Ele só quis fazer todo mundo pra cá Como eu disse, na devassão mundial seria questão de tempo É mais do que dificuldade O desafio dessa campanha era mais realmente lutar com o negócio supremo E isso a gente fez, de fato Resistimos até o último E meio que ganhamos, né? Só não destruí todas as facções por meramente preguiça, boa parte E porque vai levar muito tempo também pra fazer isso A gente tá por 188, né? Muita campanha pra jogar ainda Não tem por que ficar perdendo muito tempo nessa aqui, né? Foi legal, o jogo durou Mas quando eu vi que começou a cair o interesse aí, no geral Tanto nas lives quanto nos vídeos Eu já sei que é hora de parar, de enrolar e acabar com isso Então, pra quem tiver vendo isso aqui cortado depois no YouTube Até a próxima campanha, quando a gente vai ser quis leve com a Katarin E falou! Tchau! 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 Tchau!